Mais um vídeo experimentando ovos de Páscoa 2020. Está lá mais uma vez, obviamente. Acho que já está todo mundo acostumado já. Se ele não vier, eu apanho nos comentários. E para experimentar o quê? Os últimos, acho que os últimos ovos de Páscoa 2020. Sendo que hoje, dois específicos. Que inclusive foram os que vocês mais comentaram no primeiro que a gente experimentou por aqui. Ultimamente tem sido só ovo, né? Ovo frito, a minha receita, ovo de Páscoa, um monte de ovo de Páscoa. É o momento, né? Estamos aqui com dois ovos de lançamento desse ano da Cacau Show. Sete chocolates e o Alan está com o... Mil folhas. A caixa é bem bonita, né? A apresentação já encarece. É bem bonito, douradinho, lacinho. Esse daqui é tudo pretinho, lacinho também. Dá até pena de jogar a caixinha fora. Estava na dúvida aqui em qual começar. Eu acho que vou começar pelo mais barato. São uma diferença enorme de um para o outro. Vamos lá. R$64,90. Dreams, mil folhas. E aí o que ele vem? O que ele diz? O peso dele são 400 gramas de chocolates. Ovo de chocolate ao leite com casca recheada. Sabor mil folhas. Contém aromatizante sintético, idêntico ao natural. Sabor mil folhas. Eu nunca comi mil folhas. Nunca. Não tenho a menor ideia do que... O que seria mil folhas? Vai ser novidade pra gente. Vou tentar não quebrar a caixa. Fala, eu odeio a abelha excluída. Eu odeio, mas essa caixa já era. Você se enrola todo? Não, tem que estar inteirinha. Só um rasgadinho aqui. Olha, muito bonito a apresentação dele, ó. Vamos já abrir. Vamos lá dentro. 400 gramas. Ó, diferente, né? Papelzinho tradicional. Aquele papelzinho laminado. Sacudelância? Não. Pesado. 400 gramas. É um cheirinho gostoso. Cheirinho de mil folhas. É um cheirinho. É um cheirinho... Cara, parece... Sabe o que é o cheiro? Kinder Ovo. Eu não sei. Eu não tinha o hábito de comer Kinder Ovo. Kinder Ovo. Cheiro de Kinder Ovo. Se o gosto for igual ao Kinder Ovo, eu já... Eu adoro Kinder Ovo. Vamos. Não tem nada no seu interior. Porém, não é aquela casca fininha. Cremosidade. Cremosidade de biscoito. Sinto biscoito. Também. Pelo barulhinho. Senti o creque. Chim, chim. Parece bom. Visualmente, tá bom. Agora vamos ver. Sabor. Olha, creme molinho. Calma aí. Primeiro experimento só o chocolate, só tem recheio. Parte ao leite tradicional. Agora vamos ver com o recheio. Gostou da casca? Gostei, mas é um leite normal. Quero ver agora com isso aqui. Hum, chocolate branco. Mas só isso aqui, sabor de chocolate branco. Total. Biscoito tá lá no fundo. Parece que o etiquete. Ainda não cheguei nele. Olha, o creme é bem molinho. Parece realmente chocolate branco. E o biscoitinho vai bem ao fundo aqui. Nossa, esse creme é lindo. Ele é gostoso. Saboroso. É, pra mim é chocolate branco, biscoitinho torrado e a casca de chocolate. O sabor realmente é chocolate branco. Eu peguei o pedacinho do biscoitinho. Demorou pra chegar. Diferente. Demorou pra chegar. O meu tava mais no fundo. Mas é gostoso. Ele é muito bom. Mas a combinação ficou boa. Desmancha na boca. Você acaba de engolir, aí vem aquela aguinha na boca com a vontade de comer mais. Você já sabe que realmente é bom. Guardar, senão a gente não vai nem... É, né? Muito bom. Me lembrou muito o Kit Kat. Esse biscoitinho. Uhum. Mas peraí, o sabor pode ser cremes em branco. Uhum. Assim que morde vem aquele sabor de chocolate branco, mas depois o paladar se acostuma. Nossa, desmancha. É, desmancha na boca. Carinho, desmancha. Carinho. É bom. Vamos ver. Vamos ver o outro também. Vocês gostam da participação do Bolinha? Ele está por aqui. Hoje ele não tá pedindo pra participar porque não tem barulho de embalagem, né? Quando tem embalagem plástica, mas assim, isso aqui, ó. Nem isso. Tá nem levantando. Ó, ele tá ali, ó. Hoje ele tá com muito choninho. Muito choninho. Tá só olhando pro papai e mamãe. Próximo. Esse foi o top comentário. Fiquei mega curiosa. Sete chocolates. Agora com lançamento pra quem ama todo tipo de chocolate. São sete motivos diferentes pra se apaixonar. Um ovo exclusivo, cheio de personalidade. Ressaltando a diversidade dos nossos chocolates. Ovo com casca de chocolate, 34%. Recheado com trufa branca e trufa de chocolate, 36%. Selado com chocolate, 28%. E decorado com chocolate, 41%. 185%. Meu Deus do céu. Granulado branco intenso. O que que tá falando isso? Eu acho melhor experimentado que é tanto por cento aí. Fiquei até confusa. Uns 10 a 15% do valor desse chocolate deve ser da embalagem. Custo com embalagem. Estou olhando toda a parte técnica. Talvez não, né? Mas enfim, é muito bonita. Não, e sobre o valor. Esse foi R$69,90. Mais caro que o anterior. Uma diferença ali de quase 5 reais. Não é uma grande diferença? Mas sim. Até porque já tá tudo caro, né? Então tá. 5 reais a mais. Nessa brincadeira, os dois saem R$145,30. Uma facada. Lembrando que agora eles estão com desconto, né? Pelo momento atual que vivemos. A gente tá passando. A maioria das empresas estão dando desconto. Mas na época que a gente comprou, não teve desconto. Foi preço normal. É, tem que experimentar. Tem um lado bom, né? Vamos lá. Vamos mostrar a apresentação bem parecida com Mil Folhas. Bem parecida com Mil Folhas. É diferente. A forma de abrir. Aqui, ó. Esse ali sai completo. Isso, foi com a caixa. Não, não economizaram mesmo. Fizeram um padrão diferenciado aqui pra cada um. Essa é a diferença na embalagem. Opa! Já tem uma novidade aqui, hein? Não tem. Não tem. Não tem essa esperança. Não adianta. A gente sempre tem. Cheirinho de... E sabe o que eu ia falar? Cara, como é que o nome daquele chocolate que tem? Tem um chocolate que é rum. Não tem negócio de rum? Ah, é... Não é de rum. Rum é bebida, eu acho. Acho que é bebida alcoólica, não é? É pesadinho, assim como o outro. Pesadinho. Enfim, 400 gramas. Então, é isso aí. Na bundinha aqui, ó. Tem os biscoitinhos. Na bundinha? Na traseira. E a frente. Uma risquinha aqui de chocolate. O cheiro tá bom. Nossa. Um cremezinho aqui dentro. Mais denso, né? Mas o outro já tem toda uma cremosidade caindo. Aquele é cremosinho que tem. Mas o outro tava derretendo. Cheiro de rum, passas ao rumo. Eu acho que é isso mesmo. Muito forte. O ovo com casca de chocolate 34%. Recheado com trufa branca e trufa de chocolate 36%. Selado com chocolate 28% e decorado com chocolate 41%. Primeiro, viu? É. Um cremosinho. Ele parece ser um chocolate um pouquinho amargo. Parece ser um... Pegar o tapão. Tá querendo economizar. Tem alguma coisa bem mais amarga. Eu não tô conseguindo identificar nada direito. Mas eu... Só o amargo. Senti um amargo mais forte nesse daqui. Mais intenso. É. O outro nem tem amargo. Hum. E atrás parece ter uma camada. De que? Parece ter um chocolate branco parecido com o do Mil Folhas. Eu acho que o do Mil Folhas é mais... Mais cremosinho. É. Mais cremosinho. Mas é um... Parece só um chocolate branco. E esse aqui, esse granuladinho, quase não tem crocância, né? É só mais um chocolate, né? Hum. É, não. Eu achei que esse fundo aqui fosse tipo um granuladinho mais crocante. Não. Ele é mais um chocolate. Um granulado de chocolate. Recheio bem cremosinho também. Você sente que dissolve rápido. Mas acho que com a mistureba toda ali, só conseguir assimilar o amargo. É, porque são sete tipos de chocolate pelo que vem na caixa, né? Então acho que é até demais, né? Você acaba não conseguindo direito entender o que tá acontecendo dentro da boca. Muita coisa. Eu não senti o gosto desse aqui. O meu tá mais amargo. Hum, hum. Não tá? O chocolate da frente é amargo. O meu tá demorando pra chegar na parte branquinha. Já a parte do Alan, acho que é porque ele comeu mais rápido primeiro. Com certeza. Chegou nessa parte mais clarinha, eu já gostei mais. Achei mais suave. Acho que quem vai gostar desse tipo de chocolate, quem gosta de chocolate amargo e quem gosta dessa pegada com rum. Eu achei isso. Na minha opinião, acho que misturaram sete sabores, né? O paladar fica difícil de entender. Eu gosto muito de chocolate. Até gosto de ao leite, mas prefiro o amargo. Então quando você come o amargo só, é bem saboroso. Mas aí você come o amargo misturado com ao leite, misturado com chocolate branco. Fica meio, sei lá, fica meio estranho. Não comprei? Não, não compraria não. Não compraria não. Ele não é ruim. Não é ruim. Mas você não tem um gosto exato. É muito específico. Acho que é pra um paladar específico. E pra quem gosta. Pro nosso paladar, eu não compraria. Não é uma coisa que eu vou apreciar tanto. Agora o primeiro até sobressaiu de uma forma assim. É diferente. Tipo, é algo que eu nunca comi antes. Pra fazer um comparativo, com certeza o primeiro... Ele é mais barato o primeiro também? Sim, porra. Então, além de mais barato, eu achei o primeiro mais saboroso. Você consegue identificar melhor o sabor. Apesar de não conseguir descrever o que é. Mas você identifica. Venceu na apresentação. Achei a embalagem dele mais bonita. Pelo visual, eu levaria esse aqui. Porque eu achei a embalagem mais bonita. Mas com certeza me arrependeria. Ah, pra deixar bem claro. Não falem rum. Na embalagem não tem rum. A gente tá citando várias vezes rum aqui, mas não tem rum na embalagem não. A gente que tá falando. Nem sei se tem. Pelo cheiro. Porque o primeiro foi mais saboroso, que é o Mil Folhas. Ó. Que eu nem tava dando muita confiança pra ele, não. Também não. Compraria esse aqui novamente, sem dúvida. Então, na batalha de Dreams de hoje, na nossa opinião, Mil Folhas. Mil Folhas de lavada. Aqui não é a verdade absoluta. A gente não é conhecedor de chocolate. Mas, na nossa opinião, nossa humilde opinião, ganha o Mil Folhas. Que maravilhoso. Dá vontade de comer sem parar. Ai, vou tirar o tempo do seu lado. Porque é pra depois eu me desmarro. Tiramos as dúvidas, curiosidades de vocês que pediram. Deixa aqui nos comentários. Compartilha com a gente sua opinião. O que você achou. Se você gostou demais desse vídeo experimentando, faz o quê? Deixa o seu like, comentário. Se quiser que experimente mais alguma coisa. Mas experimentar é sempre bom. Se eu gosto dessa tarefa, é boa. Se der tempo, né? Porque eu acho que não tem mais. Não precisa ser o ovo, não. O que for. O ovo já... Ele quer a culpa. Pode ser qualquer coisa. O que o pessoal quiser e a gente experimenta. Então é isso. Ficando por aqui. Um grande beijo. Beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Arbolinha. Oh, meu Deus. Que bafão que ele deve ter. Ele tá dormindo. Ele tá com muito sono. Tchau pros seus titias, Lau. Tchau, meu filho. Cadê? Lau, Lau. Tchau. 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 Ô, meu Deus do céu, gente. Eu tô dormindo, mamãe. Eita.